Nas últimas semanas, Israel voltou a ser fortemente atingido por mísseis lançados de Gaza. Dezenas deles foram disparados por terroristas palestinos, atingindo áreas civis no sul do país. Enquanto as forças de defesa de Israel reagem com ataques cirúrgicos contra grupos terroristas, a população israelense corre contra o tempo para reforçar suas casas e abrigos antimísseis. Sabendo que, a cada dia que passa, famílias sem proteção adequada estão em risco, a agência judaica acaba de anunciar que doará o equivalente a 20 milhões de reais para acelerar a conclusão das obras. Estes recursos virão do Fundo Comunitário Kerem Aesob e beneficiará milhares de pessoas. O Fundo Comunitário do Rio convida a comunidade carioca a fazer parte deste esforço. Para saber como contribuir com a proteção da população do sul de Israel, ligue para 2257-2556 ou acesse www.fcrj.org.br.